Encerrada a ordem do dia, passemos ao espaço do grande expediente. Primeira vereadora inscrita, vereadora Tatiane Friço. Declaração de lei do PRD, presidente. Senhora presidente, nobres pares, a todos que nos acompanham. Bom, tem alguns assuntos para repercutir na manhã de hoje. E o primeiro deles diz respeito ao encontro promovido ontem à noite. Encontro esse que apresenta o nosso pré-candidato, a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, Adiló de Domênico, apresenta o vice também de forma oficial. E é muito importante, eu costumo dizer que na política, a gente, muitas vezes, algumas pessoas escolhem siglas, outras pessoas escolhem pessoas. Eu fui uma dessas que não escolheu uma sigla. Eu decidi seguir pessoas. E isso, para mim, é motivo de muito orgulho. Me orgulho muito, vereadora Marisol, de estar ao teu lado, de estar ao lado de lideranças, como o nosso governador, Eduardo Leite, o prefeito Adiló, que, em meio a tantas dificuldades, vem fazendo um trabalho incansável em prol de Caxias do Sul. Agradecer a todas as pessoas que estiveram lá, que lotaram o espaço ali do salão da Igreja de Lourdes. Sete partidos já compõem essa coligação, já acreditam nessa proposta. E aqui a gente precisa deixar claro o quanto é importante termos propostas, o quanto o debate, a Prefeitura de Caxias do Sul, ele precisa trazer os problemas da cidade, trazer a alternativa, ser um debate como o eleitor de Caxias merece, em alto nível, sem fake news, sem ofensas, sem discussões que, de fato, não costuram, não agregam para a cidade. Essa é a nossa perspectiva. Mas eu quero falar também, e repercutir, vou pedir para o pessoal da TV Câmara mostrar no telão algumas das imagens, que nós tivemos uma agenda muito propositiva, sexta-feira à tarde, uma reunião entre os três poderes, Poder Executivo, Poder Legislativo e também o Poder Judiciário, em que a gente pautou, falou a respeito dos grupos reflexíveis para homens acusados de violência doméstica, ou grave. E muita gente conhece esses grupos, ou conhecia esses grupos, através do projeto Hora, onde a Maria Elane Tubino fazia esses encontros com homens agressores, e homens que tinham medidas protetivas, que respondiam à questão da Lei Maria da Penha. e durante um período, nas nossas reuniões de rede, se ficou muito apreensivo, porque essa servidora se aposentou, e com a aposentadoria dela, se ficou com receio de que um projeto tão importante viesse a parar. E, para a nossa alegria, com toda a mobilização da Rede de Proteção à Mulher, dos órgãos que compõem, a gente vê que esse projeto não só vai ter continuidade, como dobrou de tamanho, a vereadora Marisol, antes nós tínhamos uma servidora, a Maria Elane Tubino, psicóloga, que fazia o projeto Hora. Agora nós temos duas servidoras, uma psicóloga e uma assistente social que trabalham em conjunto. Então, eu fiquei muito feliz com o que eu acompanhei na sexta-feira, um esforço muito grande para que a gente possa trabalhar com esses homens, porque, geralmente, quando a gente pensa, e fala de violência doméstica, a gente se preocupa muito, e isso é essencial, eu não tenho dúvidas, em dar o amparo para a mulher. Mas e sobre aquele homem? Quem é que se preocupa com esse homem? Porque, infelizmente, a verdade é que um relacionamento pregresso com violência é um indicativo de um comportamento futuro. Então, se a gente não agir de alguma forma para trabalhar a mente desses homens, se a gente não ampará-los, se a gente não der suporte para que esse tipo de situação não volte a acontecer no futuro, com outros relacionamentos, a gente pode ter aí um homem que continuamente pratique violência sistematicamente contra outras, mulheres contra outras companheiras. Então, essa agenda foi muito propositiva. Estivemos presentes, eu, a vereadora Marisol Santos, nossa vice-prefeita Paula Iores, também a Giane, que é a diretora de proteção, e também a coordenadora da coordenadoria da mulher, a Fabrine. Fomos recebidas na vara de violência doméstica, pelo Luiz Felipe, e também pela Mônica, acho que é, Mônica, que nos mostrou, nos mostrou o que é a vara de violência, falou a respeito dos avanços que tiveram com o sistema, como está funcionando isso agora. Então, um dia, uma tarde de trabalho, e nós temos uma agenda marcada também, vereadora Rose, porque no ano passado a gente começou a falar a respeito da possível implantação da Casa da Mulher Brasileira, mas era final de ano, já estavam encerrando esses períodos, e agora, então, nós estamos novamente conversando, fazendo esforços, temos uma agenda com a vice-prefeita também, essa semana, enquanto Procuradoria Especial da Mulher, para tratar desse tema e buscar avançar nisso, porque a gente sabe que os números ainda são assustadores, e que isso deveria ser tratado como uma questão de saúde pública. a partir do momento que a gente tem mulheres sofrendo violência, mulheres que, de alguma forma, precisam de uma intervenção do Estado para a sua segurança, isso é um problema de saúde pública, impacta em diversas áreas, e por isso que o nosso esforço precisa ser conjugado, no sentido de buscar realmente alternativas, buscar soluções, e esse olhar também para o tratamento do homem, ele é muito necessário. Então, é um projeto que a gente fica muito feliz, de ver que está sendo viabilizado, e entende que precisa de outras ações, e certamente as mulheres desta Casa estão se mobilizando para que a gente tenha ações aí no futuro também. Seu a parte, vereadora Rosa. Não, acho muito importante esse tema, inclusive do projeto Hora, nós conversamos aqui quando teve a homenagem aqui, e da importância de resgatar esse projeto, e quero dizer, assim, claro, a PEM, eu como coordenadora da PEM não fui, não sabia dessa reunião, mas eu acho que é um tema muito importante, não fomos convidadas, mas muito importante para, junto com a Casa Mulher Brasileira, que é um esforço que nós estamos fazendo, inclusive com a vice-prefeita, nós achamos importante que o projeto Hora retorne em Caxias. E, na verdade, até ele não vai se chamar projeto Hora, como nós conhecíamos, mas o que é importante entender? Vai continuar existindo num novo formato, que é trabalhado, então, por duas pessoas, a psicóloga e a assistente social, e o nome será grave. Grupos Reflexivos para Homens Acusados de Violência. Então, é uma notícia boa que a gente vem compartilhar, porque a gente sabe o quanto as mulheres, principalmente durante as reuniões da rede de proteção, ficavam com essa insegurança, bom, mas agora, poxa, se aposentou, isso vai continuar, isso não vai, como é que vai ser? Seu à parte, vereadora Marisol. Eu passo os trabalhos aqui para o nosso primeiro vice-presidente. Obrigada, vereadora Tati. Só reforçar, a gente tinha essa curiosidade de saber como é que estava esse movimento, nós aqui sempre elogiamos e sempre fomos muito parceiros do projeto Hora, pelo entendimento do que ele significava, eu falo, inclusive, enquanto jornalista, por muitas vezes a gente divulgou, por ser uma referência no Estado e no país, mas a gente sabe também das regras do judiciário e do que eles já vêm pensando em relação a isso também em outras comarcas, em outras cidades. E nós ficamos extremamente felizes, eu fiquei muito contente de ouvir do doutor Luiz Felipe todas as orientações, as explicações. A gente fica chateada quando vê, indignado, eu acho que é mais do que chateada, a gente fica indignada quando a gente vê ainda o alto número de feminicídios e principalmente focados aqui na nossa região, mas também a gente vê esses números de que, na maior parte dos casos, são situações em que não passam, que nem chegam ao judiciário. Então, o quanto a gente ainda precisa trabalhar, o quanto a gente precisa trabalhar na questão da prevenção, na questão da necessidade do registro, mas a gente vê agora o grave, esse novo nome que foi dado e essa forma incorporada. Na verdade, é uma nova etapa daquilo que começou com o pioneirismo do Oria e da incrível Marilane, e agora essa nova etapa com esse novo sistema, com os grupos reflexivos. E muito importante, as meninas, tanto a psicóloga quanto a assistente social, a Lívia, superengajadas, já envolvidas e com o projeto em andamento. Não é algo que virá, que vai começar. Não é algo que está andando, inclusive, com algumas mudanças, com obrigatoriedade de participação no curso em algumas situações, o que não acontecia antes. Então, eu também fiquei extremamente feliz de ver o nosso judiciário bastante envolvido, porque nós sabemos que, apesar de todas as dificuldades, a rede de apoio às mulheres em Caxias do Sul é uma referência. Exatamente, vereador. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar que dos feminicídios que aconteceram aqui em Caxias do Sul, nenhuma dessas mulheres estava com a medida protetiva, com essa ação em dia. Ou seja, a gente ainda tem muitas mulheres que não estão procurando, que não estão acessando esses serviços que são essenciais. Então, a gente precisa levar essa informação, cada vez mais buscar com que essas mulheres estejam sabendo seus direitos e, através disso, então... Não, vou encerrar. E, através disso, então, elas busquem essa assistência do Poder Judiciário e estejam em toda a rede. Era isso. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada.